Enfim, no vídeo de hoje, tô falando baixinho porque o outro lado da Brilha vindo, eu tô sonando lá. Ô! Oi, gente! Gente, eu tive uma ideia, estamos de madrugada, do nada, eu tô aqui assim meio sem sono, né? Eu liguei as luzes e pensei, por que não trolar o WL? Ele tá dormindo lá no sofá. E aí eu pensei, enfim, de que eu tô sonâmbula. Bom, vamos começar o vídeo direito. Oi, eu sou a Igreja Rari, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje... Enfim, no vídeo de hoje, tô falando baixinho porque o outro lado da Brilha vindo, eu tô sonâmbula. Já vai dando like aqui nesse vídeo, deixa os comentários de como que vocês acham que eu posso trollar o WL outras vezes, tá? Porque é uma guerra de trollagem, tá bom, gente? É isso. Eu vou posicionar a câmera lá na sala, porque o que que ele tá fazendo? Tá dormindo. Mas vê, tipo assim, como que ele tá dormindo? O que que ele tá fazendo? Tá dormindo. É verdade! E ele tem aviso de me estar muito estranho de dormir, gente. Eu juro pra vocês, às vezes ele dorme umas posições inusitadas. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Gente, ele é péssimo Nossa, você é um péssimo amigo da Bluel, sério Amigo, eu te acordei Nossa Gente, esse foi o vídeo de hoje, mas vocês tenham gostado muito Fiz esse vídeo aqui pra testar a reação da Bluel Mas assim É isso, gente Um beijo a todos vocês E fiquem felizes, tchau Tchau